Sub vorbei Oh mãe, todas as dez minutos Esta cama é dura mano Ó eu para a próxima atras da almofada Aí vai começar a missa, mano. Cola de carne de bebês. E agora? Espera aí, vai cá. Vamos para a turno, não é? Uma pessoa tem que refletir um bocado sobre certas coisas. Já meti manteiga de amendoim, mas isso é bom. Beans dines com manteiga de amendoim e um pão de centeio. Mas falta aqui o abacate. É bom. Já calquei feijões, caralho. Calcaste, mano. Depois de teres calcado feijões. 45 minutos. Não estávamos à espera que isto fosse tão longe. E onde é que nós vamos? Ainda não dissemos, não é? Bozitinho, Xavi. Temos aqui uma situação. Os pedais daqueles mesmos afiados que eu tenho de metá-los já me foderam aqui um pedaço de moda. Fudilha a camisa. Agora é tie-line. Mano, foi a primeira vez que estraguei roupa a lavar. Está sendo estranha. Já viste isto? Tem uma carcaça. Todas as bicicletas são leves como o caralho. Nós dois estamos aqui com o Sr. Pintas. Sr. Pintas. Está tudo bem? Está tudo. Aqui com o... O Sr. Garcias. O Sr. Garcias. E o outro Garcias. E o outro Garcias. Aí está. Oh, Nitro Circus. E se eles fossem namorados era o casal Garcias. E hoje vamos conhecer aí esse bote aqui da malta no arrepiado. Uiu, 영 quesso há o vento! No Michel, nos mantem o vento a distância, mas são levo de morte. Oooooooooooo olá! Espera ai! Foda-se! Ouro! Mas manda-se! Eu não sei se tu achou isto com esta bike? Mas são muito suaves O António, a Waste fica! É Mazerat! Isto é só para vocês deparem logo o nivel que está aqui Aqui já é outra coisa Mas dá! É muito suave! O salto de antes era boia de manhoso Isto vinha tudo por aqui, a rampa está no mesmo sítio. Ah, foi o que tu tivestes a escavar, picareta. E há a descer, e há a descer até aí, picareta, giratória, desistida, picareta. Andava aqui de tipo de rebolador e martelo elétrico. Ah, isto do ar dá? Dá. É esta linha nova, nunca ninguém vi as folhinhas. Puta de cena, David. Olha nas putas que nós nos metíamos. Imagina que eu até me borro tudo e salto sem querer para aqui. Isto é duro. Ainda é? Não, isto, manda-se, isto... É tranquilo, David, eu acho. Olha, é só descer. O bom dos meus saltos é que não tens de fazer nada. Dalar nem travar. É só descer, é isso. Quase que até podes desmaiar no ar. Vais lá chegar-te, na absoluta. Que puta de cena, mano. A gente agora vai me dar um bocadinho para os pequeninos. Já estou a suar, vamos ali aos pequeninos. Estas instruções é fácil, não é? Tu, nico, mete-se ali em cima e agarras-te assim ao guiador. E vem sempre. Não travas, não pedalas, não faço nada. Nós não nos convinha muito a rebentar, porque nós domingo temos uma corrida. Ah, vou a corrida no domingo? Sim. Isto, hoje de fim de semana vai ser a correr. Nunca há um desveste. Duas corridas num fim de semana. Nós estamos com bons velhotos nas obras, a olhar assim. Mãos atrás das costas. Vocês sabem para quando é que está pronta? Oi, está atrasou, porque agora não há tijoleira. E mesmo... E eles vão lhe meter tijoleira num bongo? Ah, na lateral. Não sei se vão. Ah, na lateral. Não, não. Ah, não. Este é bem da face. Não vai ter que meter o cuidado. Não vai ter que meter. 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 Ah, está bem. Não vai ter que meter. Não vai ter que meter. Não vai ter que meter. Vem, mano. Tempo certinho. Vai, vai, vai. Garcia, número 2. Yeah. Nice. The riders are ready. Watch the gate. Yeah. Descende-te. Já está. Yeah. Muito fixe. Beto. Dá-lhe um pico de insulina agora. Ele daqui a meia hora está a desmaiar. Vamos ter que ir buscar panados para te alimentar. Nice. 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 Yes. Tire slide. Tobogana. Está na lista. Está na lista. Vai lá, vai lá, vai lá. É que top, mano. Oh, mano. Oh, mano. Oh, mano. Oh, mano. Oh, mano. Bora, Toninho. Tranquilo. Tranquilo, Toninho. Espera. Oh, pera. Ah. Para quem está aí no canal há algum tempo, já devem saber que eu amo dirt. Um gajo não consegue evoluir muito porque tenho isto, não é? E eu não me sinto muito à vontade. Tipo, irei a estes saltos gigantes com isto. Na parte a poder suspensão outra vez. Vamos aqui arranjar aí uma bike de dirt. Vai começar aí a meter uns truques daqueles que você até bateis mal. Mano. Ele bate com a rodada à frente nas costas. E com o quadro na pula. Puta, deve ficar com aquele rabo todo marcado. Poxa, Toninho. Poxa, Toninho. Vai, Toninho. Muito bem. Larga, larga todo, todo. Puxa, puxa. Puxa! Puxa! Puxa, puxa! Para para. Para! Puxa! 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 Oh, mano! Está a dar o build. Oh, mano! Ele vai mesmo ali, acima. Estás a ver? Aqui, assim, em cima, ele vai mesmo ali. Esse gajo foi todo o DR. Oh! Oh! Que a puta, António. Olha o que acabaste aqui, ó homem. Yes! Ele desaparece agora e agora aparece... Oh, virado para trás. Oh, mano! Oh, top, Garcia! E eles mandam uma patada. Fora, puxa! Fã, se me ame suave. Oh, vais mandar o hip na curva? Na curva, não, na lomba. Nice! 3! Foda-se, só músculo. Uh! Que destica-te! Eu não chego lá a cima, David. Quanto é que mede, David? 2,75. Quanto? 4,45. Ora, 4,45 para 2,70 metros, qual é a velocidade, David? Parabéns, meu amigo. Prontos, até uma próxima. Encontrámos-nos do outro lado. Até trouxe a tartaruga, mano. Para estar-me a dar sorte. Não, mas só estou a pensar que devia ter o capacete fechado, porque eu até tenho um sorriso bonito. Uh! E agora também queria mandar aquele. A cena que eu fiquei foi. Se aquele ali, eu achava que ia ser mais fudido, e foi bué suave, então aquele também vai ser igual, não é? Eu nunca mandei um salto tão grande como este, não é? Mas não há de ser assim tão fudido. Opa, eu tenho mais medo é por causa da bike, porque a bike é bué manhosa. Ei, mano. É muito gás para isto. É uma bicicletinha que chega ali e já vai desmontada. Ei, que a puta de sua vela. Ah, será que eu não posso olhar muito? Não, bro. Nem olhos muito. Tem que ser aí já. Oh, já está a mandar aquelas? Que a puta. Espera aí, espera aí. Espera aí, estás muito nervoso. Não olhos muito para o sal, pois vem. Pois, não se pode olhar muito, senão bloqueia. Não, não, espera aí, espera aí. Vai dar, vai dar. Já estou com a cena. Já vou. Puta de sinal também. Oh, mano. Oh, eu bloqueei no ar, mano. Eu estava tipo, oh, é agora que vai que se desmonta. E não. Oh, mas é bué suave. É mesmo tranquilo isto, bro. Olha aí. Ei, mano. A todos os spots de dirt que fui, gostei de todos, mano. Seja mais básico ou mais... Porque todos são diferentes. Porque todos são diferentes. Todos têm a sua cena. Mas este em particular é tipo, é bué suave, mano. Tipo, tens aqui um salto gigante. Foi o maior dirt que eu já mandei. E tipo, é mesmo suave. Pega a puta de boaça. Estes são diferentes. Estes são diferentes. Oh. Deixa de... Cabe a puta... Não é? Se queres que seja sincero, para quem manda aquele, mandas este. Não vou. Usai este ou esta aloja. Tinto. De boaça. Já está. Que puta de boa! 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 Nice! Capaz! Milco! Yo! O que eu queria fazer era ali antes da descida meter assim um nose. Tipo tum! A beça aterras de beças lá em baixo. Ai tu estás a gozar! Estou a saltar este mesmo banho agora! Nós cabemos bem neste gate. Nós já viste, tu vaste isso a domingo estas vezes. Nós dormimos juntos. Não vou David. Eu gostei boé da conchinha David. Nunca tinha feito uma conchinha tão boa com ninguém David. Não, não. Anda. Oh! Mandou-me com a roda mano. Este gajo está maluco. Um sucesso. Senhor Nuno Pintas. Foi um prazer. Prazer não que prazer é sexo. Foi um gosto. Fim da sesh. Aqui no sofá. Puta de cena. Eles têm aqui merdas debaixo. Até aqui. Quando deixo por ela está aí a passar uma cobra. Um anaconda fodida. E um AK para 47. Aqueles daquelas que roubaram o exército. Que puta de cena. Oh Garcia. Olha lá. Não vai lá tirar a merda. Olha que para-me a digestão ao turnil. Ué. Maravilha. Linda moça. É o que eu tenho a dizer. Arte Gama. O que é isto? Aquele frigorífico de que ano é que achas que é? Que puta. É para aí de quê? De 1980? Tem um furo. Isso olha. Oh é de lenhador assassino mano. Isto é de... Metes uma cena preta com capuche e vais por aí fora. Vamos comer aí a um restaurante. Isto é um road trip. Era suposto fazermos sempre aí de comer no fogãozinho. Que comprámos e o caralho. Mas o homem convidou. O homem do spot disse. Oh. Vamos ali almoçar. Vamos. Também temos gosto de almoçar com a Maldon. Sim. Claro. Eu gosto mesmo muito da tua comida. Mas... Dois... Dois ovos? Mano. Qual é o restaurante que me faz isto? Mano. Eu ia querer comer soldado. Eles metem-me isto aqui mano. Diz assim. Ninguém estava comigo quando eu só comia bitox. Eu estou chateado. Vai. Mas mais vale. Senhor Garcia. Mais vale. Grande abraço. Foi fixe a andar convosco. Senhor Garcia. Isto é... Vamos não encontrar lá. É uma cena de... De imagens. Já vi. Eu fico mesmo chateado. Fico chateado. E claro que fico chateado. Um gajo andar aqui a cavar e ninguém quer aparece. Aparece o Bad TH. Toda gente quer vir. Opa. É o gajo grato. É para pôr-se no vídeo. É? Está bem. Depois vou. Depois vou. Depois vou. Eu me passo a desenchada para a mão. Deixa ver se há uma música lá atrás. Opa. Senhor. Um grande abraço. A gente amanhã vai se ver outra vez. Ah pois. Ah está bem. Amanhã vou. Já te esqueceste. Olha. Foi um prazer conhecer-te. Um grande abraço também. Estás fixe. Mantente-te assim bonito. Tricep time está em dia. Ah pois é bem. O de miral também está em dia. Voltei só aqui umas peças assim. Está a f... Aqui. Já vieste a Lisboa muitas vezes Doninho? Algumas vezes. Algumas vezes. Eu já. Trabalho. É o terceiro semáforo em 20 metros mano. Terceiro semáforo. Vermelho ainda por cima. Saio de um vermelho. Apenho vermelho. Estamos a dizer que estou meio adormecido. Mas eu acho que foi porque gastei as energias. Quase todas. No spot do Pintas. Já chegamos aqui. Hoje vamos só fazer aí a... Reg... 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 Conseguimos arranjar aqui um sítio para tomar banho. Propessei ao Ângelo e ele disse que podíamos tomar banho ali. Porque senão também íamos ter que ir ao Rio de Janeiro. Olha, dê-te mais. Se fosse apagar não era tão bom. É, tem água quente. É o primeiro banho de água quente desta road trip. É aqui que ele se esconde as merdas de valor. É. É, mano. Com índios de dinheiro. Olha, não, estás aqui. E era estar aí tipo uma cena boa destaque. Não sei, eu não consigo ver, só os subscritores. Falta, diga um aí o que é que tem aí em cima. Vamos ao Urban. Tu és louco. Não, não vamos ao Urban. Vamos ao Urban, David? Não, não. Não vamos ao Urban. Não, nem. Ei, tive uma ideia do caralho agora. Vamos ao Urban. Vamos ao Urban. Não, não vamos nada. Fecha. E aí, está a dar vento daí? Está a dar o evento. Queres que me metas assim mesmo atrás? Já dormimos juntos. Eu acho que também a distância numa relação é tão importante como a proximidade. Pois é, é verdade. Isso é verdade. E depois tudo sempre colados ao namorado. Pois. E deixo-se falar com os amigos. Ei. Ei. Os gaios... Ei. Ei. Eu preciso falar sobre isso, ué. Eu preciso falar sobre isso. Não, mas espera aí. Espera aí. Uma coisa é um rapazito que tem um grupo de amigos, não é? E opá. Ok. E vai marcando coisas com eles. Vai saindo. Aos poucos. Outra cena. É um gajo que anda a duzentos com os amigos. E de repente a reja namorada aí. Desapareceu. Desapareceu do mapa. Completamente. Lá está. E um dia mais tarde. Um dia mais tarde. A moça acaba com ele. A moça acaba com ele. Eles acabam. Aquilo correu mal. Ela foi para o estrangeiro. Aconteceu alguma coisa. Algum imprevisto. Pá. As coisas foram pelo cana baixo. Os amigos onde estão aí? Onde é que estão? Ligas aos amigos. Ei. Olha. Só um gajo. E aí. Os amigos já têm todos namorado. E fodeu. O moço está sozinho. Porquê? Porque ele arranja um namorado. Deixa eu estar com os amigos. Depois outro diz assim. Arranja também namorada. Também deixa de estar. E basta dois. E eles eram só cinco. Já soltam três. Um também arranjou. E já não é grupo. É. Pois. Já não é grupo. Falta tudo. Não estou a dizer que a culpa é das mulheres. Mas. A culpa é deles. E é. Ou acontece o mesmo com as mulheres. Não podem deixar de estar com as amigas. Com as amigas. Claro. Terapês de casal. Embídio. E ajuda em casa. Um dia cozinha e assim. Lá está. E ajuda a ele a lavar a doença. Um dia não. Que ele come todos os dias. Não é? Exato. Um dia não David. Estás a ser machista. Machista David. Não. Estavas a falar da moça então. Não. Estás a ser feminista David. Não. Feminista. Aponta-lhe o dedo. Aponta. Não tipo. Cozinha um dia tipo. Claro. Cozinha mais vezes. Um dia ele. Um dia ela. Estás a ser feminista. Ou então vou cozinhando os dois. Agarrados um ao outro. Não é? E a fazer o amor enquanto cozinha. A fazer o amor enquanto cozinha. Cuidado. 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 Um elemento só. Um elemento só. Temos dois amigos. Têm uma doença que eles têm que partir coisa. Eles por exemplo. Vamos pedir pratos para comer. E eles ao fim não lhes apetece levar os pratos. E jogam ao disco. Existe ali um ponto no psicológico dele que diz. A mesa não pode estar boa. É para perder. Tem que se partir a mesa. O pior é que uma vez tive pena deles. Eu tinha assim uma cadeira destas. Muito fixe. É. Mas estava nova. Eu deixei lá na garagem. E disse assim. Eles nem têm cadeira para se sentar. Ao menos fica aqui esta cadeira. Quando eu vier também tem aqui uma cadeira para se sentar. E caralho. Pronto. Um dia chego lá. Olho para o balde do lixo. Que foi fanado da minha quinta. Olho para o balde do lixo. E sobem os ferros da cadeira assim. Olha. Tipo a massa assim toda fodida. E eu. Ei. O que é que aconteceu? O João estava aborrecido. É fodido. Portanto. Essa doença vai ter que ter cura. Vai ter que haver uma medicação. Os calmantes ou assim. E eles começam. Ei. Temos que partir alguma coisa. Começa a cruzar. E eles estivessem aqui começávamos já a olhar à volta. A ver o que é que iam arrebentar. Ora bem malta. Nós entretanto. Já voltámos aqui. E aqui cheira mal como o caralho. Azul. E vamos dormir debaixo da ponta esta noite. Era fixe irmos ali dar uma volta e assim. Mas estamos mesmo arrebentados. Hoje vamos já a dormir. E estejam atentos aí ao próximo vídeo. Porque vai haver aí. Pantreque. Vai ser fixe. Estejam atentos. Toninho. Faz com um amigo nosso. Mija na perna a tua rapariga. Que é para marcar território com os canhos. Não perdizes urina nessa parede. Pá. Espero mesmo que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal. E passar meu insta para ver as coisas. Fantásticas que tem lá. E é só. Bah. Portai-vos bem. Um abraço. E tchau, zé. Falta tu dizeres na Twitch. Ah, o da Twitch é. Passem na Twitch. Fixe. Bah. Dirt. Dirtes? Dirtes lives. Nem sei o que é que digo. Por acaso estou cansadito? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.